Estou me saindo, vou viajar agora, imagina pra onde eu vou Cadê sua mochila? Que coisa daqui? Tá onde? Tá onde? Você pode esquecer Tá onde? Então cadê o meu? Partiu pra onde? Você pode ser Ah, estourou Esse aqui estourou po-po-po Aqui é o iPhone 12 Então você vai encontrar na Stock Cell Abre aqui pai Abre aí, pode abrir Abre aí Ah, estourou Esse aqui é bravo Esse aqui é bravo Série C né? Série C Biri Biri E aí Biri Nelson Beleza Quero esse cigarrinho Acabou de acabar agora Tem gosto de que esse cigarro? Rapaz de alfante, de galhão Ô, na estoura viu Já não posso mais Preciso voltar atrás Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí